galera agora é 15 horas e 9 minutos eu tava assistindo o filme e não reparei mas primeira fase né que fazer a digitalização do hd aqui já foi concluída completa e agora faz 10 minutinhos só que concluiu porque iniciou a outra fase que é de provavelmente passar por aqui na galinha ali né e olha só que interessante não sei se o vídeo vai focar aí ó tempo restante então tem o modinho aqui ó dois dias uma hora e 37 minutos lembrando que esse essa data ela não é uma data certinha não viu pode demorar mais e pode ser mais rápido porque até a última hora que eu tava olhando o hd tava em próximo de 12 horas deve ter dado um pouco mais eu tinha começado 9 horas da noite de ontem aí 4 e pouco da manhã acordei hoje e 4 e pouco e aí tava desligado o computador aí eu já tinha de novo ele continuou e três horas da tarde então vamos considerar aqui não dá para saber a hora que ele desligou mas pelo tempo ali tava marcando um pouco mais de 12 horas o primeiro processo que a essa parte de varredura digitalização né e agora provavelmente ele vai em passar a segunda fase que é a transferência dos arquivos recuperados para o hd lá vamos aguardar para ver o que que dá se você chegou nesse vídeo aqui não estiver entendendo muito já deve ter dois vídeos já dá uma voltinha dois vídeos anteriores aí vocês vão entender aqui ó 44.655 arquivos encontrados bastante coisa né vamos ver o que tem onde ele estar carregando aí o o andar próximo andamento é falou